Gente, estamos aqui na Praça Seca, aqui na zona, aqui na região da Capaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Aqui é a praça que dá nome ao bairro. Estamos aqui na Avenida Cândido Benício, em Salinha 2011, gente. Castelo Praça Seca da Vidação Redentor. Executivo, né? Caxias, Praça Seca, 568. Aviação Vera Cruz. Rupo Zé do Pau. Caxias, Pau Fica da Rocha. Aviação Vera Cruz. Madureira, Praça Seca. A litoral Rio. Praça Seca, Praça da República, 371, gente. Aviação Nova Capes do Consórcio Antioquia. A tia Esprenguesia, gente. Ação Vera Cruz. Aos 781, gente. Caxias, Pau Fica da Vidação, Marcial R's. A autoaviação Três Amigos. Caxias, Praça Seca, 569, gente. Esse é o Alvorada Penha, esse BRT. Ele é expresso e ele para aqui na Estação da Praça Seca. Marco Paulo Vialli, BRT. Aviação Santa Maria, esse BRT. Essa é a Madureira Alvorada Expresso. Essa é a Translitoral. Ele para aqui na Estação da Praça Seca. Essa é a Madureira Alvorada Madureira Parador. Ele para aqui também. Outra é a Translitoral. R.T. Transcarioca. É pra ser que eu não fico assusto, gente. A pessoa não só deve ter.